Agora, eu vou ter que pedir uma licença pra vocês aqui, porque tem um fator importante que eu preciso dizer, que eu pesquisei pra caramba, mas não encontrei o nome do segundo vocalista de Superprodução. Embora eu tenha esse disco, revirei aqui esse disco em várias partes pra ver se eu achava o nome dele, mas não localizei, procurei também na internet, não encontrei. Mas esse segundo disco também é muito bom, o que prova que a banda Superprodução tinha um elenco muito bom também. Então, trocou o vocalista, teve um novo vocalista, trocou uma ou duas peças ali, mas esse segundo disco tem um excelente repertório também, incluindo também o Wagner, que tem uma música muito boa aqui, e tem também o Giba, que já cantava no primeiro álbum, Presente do Céu, o Giba cantava no primeiro álbum, e aí nesse segundo ele tinha uma participação até um pouco maior. E com isso nós tivemos a presença do segundo álbum da Superprodução, e eu peço desculpas aqui sinceramente ao vocalista dessa época, que é um grande cantor, eu gosto muito da voz dele e do trabalho que ele fez no Superprodução, mas não consegui localizar o nome do cara. E enfim, tivemos então esse momento de transição, e nesse segundo disco a gente tem uma música que já tinha, já fazia parte do repertório da Superprodução, porque eu me lembro do Joel cantando num baile uma vez, fim da história, que é uma composição do Alessandro Turra, que abre esse disco aqui, mas ela não foi gravada no primeiro álbum, e aí foi gravada no segundo com o novo vocal, e é aquela música que talvez vocês lembrem que é É muito boa essa música. Aí vem Fica Fica, do Vanderlei Camini, Jonas Griezan e do Alexandre Flaher. Importante também falar que esse segundo disco é muito produzido pelos irmãos Flaher, ali o Alexandre e o Adriano, que são grandes produtores do meio do baile, é impressionante o trabalho que eles fizeram. Todas as bandas que eles produziram tiveram álbuns muito bem produzidos. A gente tem exemplos da banda Alegria, que fez isso, Superprodução, todo o trabalho do Miramar Show, desde o Josse Sampaio até o Volnei Bianchini. O próprio Brilhasson depois teve um disco que é o 2010, com o auxílio de produção também do Alexandre e do Adriano Flaher, que são dois excelentes músicos e produtores musicais melhores ainda. Fica Fica, que é dessa galera, que também teve uma certa repercussão na época. Jeito de Dançar, que é uma composição do Giba, que ele também canta. Mais que um Sonho, do Alexandre Flaher, é uma música que tem a participação da Helena Pellens e que eu adoro. É do lado B de banda também, é outra música que eu gosto muito. É mais que um sonho, a gente vive pra se amar E não tem hora e nem lugar pro nosso amor rolar Muito boa. Nos Braços de Outra, que é uma música que é a composição do Giba e é cantada pelo Vanderlei também, eu acho que é uma outra grande canção do Superprodução. Gosto muito das músicas do Vanderlei cantadas pelo Wagner, perdão. Gosto muito das músicas que o Wagner canta nos discos do Superprodução. Temos também Na Mesa do Bar, do Pablo, que é uma música do Pablo Britz com o Giba e que ficou remanescente pra esse outro álbum. Te Quero Pra Mim, que é do Alexandre Flaher e do Jonas Griezan, que tem a participação do César, do Rainha nessa época, uma época em que nem tinha Maurício Lima no Rainha ainda. Facilita Pra Mim, que é uma composição da Helena Pellens, Beija Aqui, Beija Ali, do Jonas, também é uma baita música muito bem arranjada. Pra Curar Essa Tristeza, do Alexandre com o Giba, também é uma baita música. A Regravação de Ciúme, que tocou muito do Ultraje a Rigor pelo Superprodução também, teve bastante saída essa música na versão baile. Onde Andará Você, que é uma composição ainda do Joel, com o Jonas, que é a faixa 12, também é uma música que eu gosto muito e é cantada pelo Giba. E Fim da História Remix, de um tempo em que o remix era muito importante na música de banda. Então, também teve essa presença da banda Superprodução nesse segundo disco, que é um baita disco também. Eu ouvi muito e me lembro de ter ficado muito contente na época, por saber que a banda tinha seguido o seu caminho, mesmo sem ter o frontman, que deu aquele sucesso todo ao Superprodução. Então, foi muito legal de acompanhar essa segunda fase. Da terceira fase da banda, eu confesso pra vocês que eu conheço muito pouco. Pelo que eu encontrei aqui no meio da internet, a gente vê ali o Wagner também ainda fazendo parte da formação, mas os vocais eram do Adroaldo e da Valkyria, né? Foram as figuras que tocaram essa terceira e última fase da banda Superprodução. Teve a música Ficar Com Você, que teve alguma repercussão também nessa época, mas eu confesso que não me lembro, não me lembro mesmo dessa etapa aí da banda Superprodução. Bom, minha gente, o bailão é feito de história mas eu acho que a banda Superprodução teve uma passagem meteórica de tanto sucesso nessa época que eu não me lembro de outros paralelos. Eu não me lembro de outras bandas que tenham tido esse trabalho tão rapidamente reconhecido e ao mesmo tempo tão rapidamente a banda tenha terminado o seu trabalho também, tenha encerrado suas atividades. Então, é um caso muito específico, é uma ilha dentro desse universo do bailão, mas que eu sempre gosto de revisitar porque realmente é uma banda de qualidade musical inquestionável e que teve grandes músicos que foram para outras bandas depois e que fizeram história na música de baile. Então, era isso, minha gente. Eu quero agradecer muito a companhia de todos vocês, quem comentou, quem participou conosco, você que nos acompanha no Instagram também sempre, que tem vídeo novo todo dia por lá e a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio do Bailão e Bandinho. Um grande abraço para vocês, fiquem bem por aí e até semana que vem. E aí